Música Imagens do circuito de segurança de um posto de combustível e cenário de uma execução hoje pela manhã são a grande aposta da polícia para desvendar a morte de um policial. Um caso intrigante que aponta também para a necessidade de investigação do histórico da vítima, assassinada com 19 tiros. A reportagem que abre o nosso telejornal de hoje é de Lourival Furtado e William Franco. O policial militar é Carlos José da Silveira, subtenente do CIOPES, o centro integrado de operações de segurança da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Foi executado às 8 horas da manhã, enquanto abastecia o carro. Tinha acabado de sair do plantão. Na bomba de combustíveis, a marca de um dos tiros. Pelo chão, vários projetos. Este homem estava logo ao lado, na oficina, e acompanhou tudo. É normal a gente ver isso aí, ainda mais aqui no par de posto. Vara dia, entra dia, tranquilidade aqui. Agora você conseguiu ver a pessoa que provocou esse homicídio? Eu vi de costa, correndo, saiu correndo. Está de camiseta branca, moreno, 1,70m e pouco mais ou menos. Saiu de carro? Ele veio ver correndo a pé, aí os cientistas dizem que viu ele entrando no carro e saiu para o lado de sentir três legoas. O policial morreu na hora, não houve tempo nem de ser socorrido. Os tiros foram basicamente no tronco, então não tinha o que fazer. No local do homicídio foram levantadas as primeiras informações para o processo de investigação. Vamos começar a ouvir as pessoas, verificar os antecedentes dessa vítima e traçarmos o perfil da investigação. Agora, doutor, já tem algum suspeito de crime? Não, ainda não temos nada. Agora, foi encontrado quantas perfurações no corpo? Nós precisamos confirmar com o IML. Pela perícia que foi feita aqui no local, há 19 perfurações entre entradas e saídas do projeto. Carlos José da Silveira era de Naviraí, no interior do estado, e foi transferido para a capital. Trabalhou um tempo pelas ruas, mas logo foi encaminhado para o serviço interno da corporação. Segundo informações da polícia, a vítima já teria sido presa há um ano durante a operação Fumos Malos, realizada pelo GAECO. Ainda hoje, a perícia vai analisar as imagens do circuito interno de segurança do posto de combustíveis, que teria registrado toda a ação. Ninguém do Comando-Geral da Polícia Militar foi autorizado a dar entrevista. A Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa, informou que irá se pronunciar por meio de nota, que deve ser divulgada daqui a pouco. A polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa, informou que irá se pronunciar por meio de nota, que deve ser divulgada daqui a pouco.